Oi gente, nós estamos aqui no Bloxton galera Hoje nós vamos dormir aqui no quarto que amanhã a gente vai viajar pra um lugar surpresa galerinha Vamos agora porque já deu 5 horas da manhã galera aqui no jogo Vamos pedir um quarto, tem um penthouse, mas só que não vai ser penthouse galerinha Tem hora do café da manhã, mas agora a gente vai tomar galera Mas eu não vou mostrar pra galera, não vou botar nada nem jogo Não vai ser, não vai ser penthouse não, vou escolher o quarto, quatro, trêscentos e quatro galera Vamos teleportar pro quarto galerinha, teleportamos Porque senão alguma pessoa podia entrar no nosso quarto galera Chegamos aqui no nosso quarto Galera, vamos abrir aqui a cortina, vamos dormir Vamos dormir que amanhã a gente vai ter um lugar surpresa lá no... Lá no... Road the Expedition Vamos dormir galera E amanhã vai ter um lugar surpresa Fique ligado em amanhã galera 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 Galera